Eu, meu Brasil brasileiro, meu mola prisioneiro, vou cantar de meus versos, o Brasil santa, que tá cantando bem, que tá te dando o Brasil, do meu amor, terra de nosso Senhor, Brasil, pra mim, pra mim, Brasil. Terra boa e gostosa, da morena cestrosa, com o olhar indiferente, o Brasil santa, que tá cantando bem, que vai julgar o Brasil, do meu amor, terra de nosso Senhor, Brasil, pra mim, Ai, a minha fortuna do passado, tira a caminheta do pernado, bota tudo em conta do bom prato, Brasil, pra mim. Deixa cantar de novo o trabalho, a ver e fora da lua, toda a visão do meu amor. Eu, meu Brasil brasileiro, meu Brasil brasileiro, meu Brasil brasileiro, Eu, meu Brasil brasileiro, vou cantar de meus versos, o Brasil santa, que tá cantando bem, que vai julgar o Brasil, do meu amor, terra de nosso Senhor, Brasil, pra mim, Eu, meu Brasil, pra mim, 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 Brasil, pra Ai, deixe o Brasil e fique bem Eu quero Brasil, Brasil É rádio, samba, de fandeiro Brasil, pra mim, pra mim Pra mim, pra mim Canta Brasil Olha aqui, gente Obrigada, obrigada